Olá, Narepinha! Olá, Narepinha! Vamos ver se está... É onde? Você não vai no Junior? Não! Estou levando a criancinha para o parquinho Gente, vocês também são assim, eu odeio andar na roça sozinha Odeio! Eu vou na esquina, eu tenho que ir com alguém Eu acho que alguém vai me sequestrar Aí minha mãe falou, vai ali com ela, Luan Leva ela pra fazer a sobrancelha Eu tenho lô medo Por que? Não, também tem que ter minha mãe A gente mora na cidade mais violenta do universo Rio de Janeiro Então aqui ó A gente já escuta o barulho de moto Já fica olhando pra trás E não sei como você tem coragem de filmar ainda É, eu só filmo com essa câmera aqui Porque ela é bem pequenininha Entendeu? E você tem que fazer a sobrancelha Porque ela é pavorosa Mentira, ela é bonita Mas eu só tenho que tirar esse meio aqui É que eu não sei por que você não tira Parece que não tem gelante Olha ali, a manuela pequenininha estudou ali ó Ah é, a manuela pequenininha Eu que estudei ali no campeão A manuela pequenininha É onde? Tem que subir aí? Ah é ali? Pô, eu tive que te levar aqui na esquina de casa? Sim, eu tenho medo Aí tu vai ficar aí depois eu volto? Não, você vai ficar aqui no espelho Ah, eu vou ficar te esperando fazer a sobrancelha Vai Cheio de coisa pra fazer em casa Tá bom Aquela pessoa que não pode ver um espelho que já vai se olhar Gente, eu sou uma pessoa muito vaidosa gente Eu sou uma pessoa muito vaidosa Ai ai É Lua, fez 30 anos né Lua Vamos começar a cuidar dessa pele aí Tô falando aqui que Filme-se antes da pessoa horrenda E depois da sobrancelha Gente, essa é a sobrancelha é tudo Eu não faço sobrancelha eu me sinto lixo Mas eu só teria que tirar isso aqui ó Esse taquinho aqui ó Sobrancelha Porque a minha sobrancelha até que não é feia não Não, eu acho muito finita Se ficar limpando também muito fica estranho né Porque eu sou homem, não é pra deixar o negocinho muito bem peitinho Muito limpinho É, esse meizinho aqui eu teria que tirar Ah, esse traquinho aqui ó Não, meu amor de Deus A realidade fora A realidade fora do Instagram Ai não, não fui No meu pior momento No meu pior Eu não ganho Mim, me dá de vinte contas Do filho do meu amor Me deu o amor Não, você vai cortar isso? Não vou cortar nada Ai Deus me livre Cheia de espinhas Aqui é a realidade Para! Ai, mas dá por melhor Aqui é a realidade A gente não corta nada É o dia a dia Olha o sofrimento Olha o sofrimento Olha o sofrimento Olha o sofrimento Olha o que ele ficou torcendo toda Para fazer a sobrancelha É tudo mesmo Ainda bem que é só uma vez por mês né É Porque eu venho uma vez por mês Mas ela já cresce Não sei lá Estou lá tocando aqui Olha o ombrinho ó Se tremendo Olha o braço tremendo Olha o sofrimento velho Ai não pode então E fica repuxando no nariz né Não Quando puxa assim Não dá mais repuxado assim A mãozinha Tá suando a mãozinha? Caraca Tá molhada a mão dela velho Júlio, eu não tô exagerando A mão dela tá molhada quando suar Imagina fazer tatuagem E tu morre Ai eu sou muito cacete Cara Eu não Não consegue Eu não consigo raciocinar Não entra na minha cabeça Que você conseguiu Você tatuado na sua veia No braço inteiro Ai cara Não entra na minha cabeça Só da Manuela Só da Manuela Imagina Que a agulha passou na vinha dela Olha lá Como a cabelha fica toda estranha Cara, você consegue E você O carinha tava fazendo E você ainda ficava olhando É Olhando amarradão Ai, porra Escreve Com o tempo você é acostumado A sofrer ela Não, mas agora o resultado também ficou muito bom É, ficou bonito Todo mundo fala bem da minha tatuagem É Que ela é bem bonita Mas, meu Deus Nem me pagasse eu faço Caraca, já tá inchadinho embaixo É, tá inchadinho Fica inchadinho, né? Mas aí eu também corrijo um pouco O sombra quando eu vou sair da Maquiagem, né? Já foi de lá É, rapidinho É Acho que ainda vai passar um rápido Só uma limpadinha embaixo Muito rápido, muito rápido Cuidado Sofrimento Já Aí outra coisa agora Pode fazer Caraca, fez em 10 minutos Ou menos Até menos Ó Limpezinha, show Chega até a ficar branquinha Porque não pega sol Ó lá Agora sim, garoto Ó Agora sim Tinha uma mulher ali Cara, eu encontro essa mulher em todo lugar da 25 Galera, tinha uma mulher ali dentro do salão Eu não sei se vocês lembram É, dentro do salão Eu não sei se vocês lembram o vídeo que a gente fez de trollagem Que um dos desafios era a Manuela tirar foto com alguém E a mulher tava bem ali no salão Não, mas você não tá entendendo Eu encontro essa mulher em todos os lugares que eu vou pela 25 Todos, 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 todos Vire e mexe quase toda semana enquanto essa mulher Ainda bem que ela foi legal, né? Não, mas ela... é, ela foi legal Verdade Bota o take aí do vídeo que eu tô falando pra vocês verem Da trollagem Trollagem não, desafio né, que a gente fez A Manuela tinha que tirar uma selfie com algum desconhecido na rua Moça, tira uma foto comigo Tira uma foto comigo Por quê? Ah, eu quero chamar uma foto com você Pode? Pode Meu Deus, por que isso, garota? Por que que eu não tô, gente, né? Obrigada Esses dias eu tava vendo esse vídeo do nada, de novo Desde quando eu fico vendo vídeo antigo Agora vamos lá pra casa da Manu Pra gravar, que ontem não deu tempo, começou a chover O Vênus teve que buscar o Miguel na escola Aí vamos gravar... Aí vamos gravar... Hoje... Gente... O elevador daqui O elevador daqui O elevador não tem nenhum problema 10 andares Vamos subir 10 andares de escada Vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Já subiu já O que é isso? Subiu um... É Subiu um lanço de escada e já tá Não Eu acho que não Gente, não tem que fazer com o primeiro andar Eu não tô com o chegado nem segundo andar Nunca subiu, Tóca? Não Pra quê também que vai subir, né? Não tem Segundo andar, faltam 8 Não Não, na verdade Fala? Não dá Quê isso? Se minha mãe tivesse aqui, ela não ia Espera aí É porque a gente mora No nono Mas pra subir No nono Tem a garagem Só mais um Estou pra chorar Estou pra chorar Estou pra chorar Aí Muito fraquinhos Eu tô tranquilo, eu sou fitness Uhum Minha mãe não sobe aqui de jeito nenhum Quatro já? Quatro Falta cinco Cinco não, seis Bora, Manuela Como que é que você tá Quê que você tá Que fitness, ó, ó Tchau Tchau Todo vídeo eu tenho que dar um mole, né? Um cavalo me morde A panela de óleo explode Eu caio na escada Bora Vem Capuchy Vou fazer exercício! A outra tá meando com atenção física! Já morre! Vou dar aula com o filho! Vai que eu te empurro, vai! Calma, meu Deus! É mais fácil assim, né? Não, não! Não? Tem que sair mais rápido e corrido! Tenta! Certo! É bem mais fácil assim! Ai, que desfus! Quanto? Não, não, não! Quanto foi essa? Só essa ou não? Ah é, só essa! Viu? Foi rápido! Certo! Certo! Cara de porra! A outra retardatária! Chegando agora! Isso aí é exercício! Onde é que você faz? A panturrilhazinha gritando! Tirou até o chinelo pra subir! E embaixo! Caraca! Tu, 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 tu! O meu também! Cheguei, amor! Olha o nugget do Guel! Deixou ali! Ai! Ai, Senhor! Que isso, gente? Oi! Ai, Senhor! Que isso, gente? Deixem! Calma, Marquernal! Calma! 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 Oi! A Cris Não é essa não É a outra É a Layla Aquela que é a Cris Se a Cris foi embora Se a Cris foi embora A maior veste A azul A vermelho Vermelho Moto E aquela moto, que cor? Que? Vermelha Red E o Tá nessa vibe agora dos animais Cadê o outro? Miguel, agora tá na vibe dos animais Não anda sem esse potinho Esse potinho de animais dele Tem vários animais Ah não Esses você já tinha Era o camelo Ah o outro ficou lá Guel Engraçado ele falando camelo e fala cabelo Partiu casa agora Foi legal Clique em gostei no vídeo Se você chegou até aqui comenta Então é isso Um beijo, volta aqui amanhã no canal Que amanhã também tem vídeo, valeu? Tchau 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 Tchau